Nato, escalação rifa, basta você mandar o valor aí, ok? A cada R$10 é um número, então se for R$20 é dois números e tal, né? E aí você me manda um comprovante no WhatsApp que eu te respondo com seus números e pronto, você tá participando e já tá ajudando o nosso torneio. Meu amigo Dernê, vambora, mano! Vambora de match, Leo Charles puxou a Master Raven, o Lopes, nosso querido Lopes aí pegou o seu King e vamos que vamos, conseguimos picar uma pequena vantagem ali, acabou se esvaindo, tentando poke, acertando alguns pokes, tomando pokes de volta, a luta tá bem tensa ali, fechada perto do jogo, colado, ô louco, pulou por cima, tá safe, consigo o Snake Edge, mas dropa o combo, ô, ô, o Giant Swing, até o Leo Charles tá levando essa jogada, se não der até que morre, quem precisou? Pode ir pro Lopes aí. Tem que escapar mesmo, hein, velho? Pra quem não sabe, o Giant Swing é 10 frames, é muito rápido. Olha lá, é o combas, é parede, fazendo combo, fez o Spike, preferiu o Spike, acertou o copo no chão, vai acertando vários golpes no chão, não consegue deixar o cara levantar, comprou os dois jogos, meu Deus, Lopes agora nem encostou o botão, hein? Olha ele, suplex. Trow genérico, tentou o Kizeme ali. Boa, subou um low, eita. E olha o Trow, ahn. Oh, Parry! Já levantando. Tá tentando um pouquinho ali, tem alguma coisa. E o Giant Swing de novo, pessoal, não tá acostumado a tirar o Trow. Vamos ver se ele dá o Tec, deu o Tec dessa vez. Você vê como quando você dá Tec nesse Grab, né, ué, você dá tão menos dano. Vai sair levando duas vezes, né, mano, o jogo já continuou na hora, né. Enfim, tira 20 de dano se você dá o Tec, dá 65 de dano sem Tec e 45 de dano com Tec. 45 de dano, pra quem não manja muito, é o dano de um Grab normal. Já tirou muito a vida do Léo agora, desse round, começou muito bem. Tentando pressionar na parede agora o Léo. Tomou ali, people's elbow. Na lava. E o suplex quebrou, o suplex dessa vez. Tá indo bem agora o Léo, apesar de sofrer a punição. Tentou o drop, o que que errou? Boa defesa, bom dunk ali do Léo, mas não conseguiu combate por causa da parede. Meu Deus, o Red Drive tirou o cara do chão, que isso? É muito bem jogado aí, mano, 1x0. E a gente não conseguiu reunir aí os três maiores campeões do BRK, né, mano. Faltou apenas o Tenópio aí, né, cara, pra poder fechar todos os campeões disputando. Mas nós temos ali o Sapo, o Empty e o Léo Chaves, todos os campeões do BRK, os maiores campeões aí, né. Sim, com certeza. É um pessoal muito estarafado, né. Mas aí já começa quebrando o chão ali o Léo, pra aproveitar. A Master Yi também é um personagem bom aí, né. Chega a ser o King da vida, mas é bom. E olha lá. Vai combando agora, jogando a parede. Quebra o chão de novo, já quebrou dois chãos e agora é pra matar. E é um round já pra ele. Vou levar ele agora muito bem. Boa. E olha lá o troupe pra quebrar o chão de novo. Vamos ver se ele consegue combar dessa vez. Dropou o final. Continuação, né, no caso. Tô punindo ali o golpe. F1. Vai pokeando o Léo, consegue o Wall Splat. Eu acho que já é cachorro nesse combo. Não conseguiu. Vai tomando muitos poucos agora. Low. Tentou ali alguma coisa e fez o golpe que dá a parry. Acertou direto. E mete o punch pela chaves. Se vencer aí já tá com a segunda-tupa do 4. Olha lá, bom launcher. Com o Banda jogando na parede. Ou lá em cima. Conseguiu ali o Splat de baixo. Gancho de novo, baixando o troll. E aí? Já viu o Reset de costas. Quase não confio no Origin 2-2. Não era Wall Splat. Não puniu. Fez o Irish Whip. Tá. O Edge Drive passou direto. Eita, sumiu. Sumiu. Giant Swing quebra o Giant Swing dessa vez. Se não conseguiu a punição no Whip. Do low. Mais um poke. Dá pra levar esse round. Tomou F2-1. Tem que ter mais um poke pra checar. E 2x0 pro Léo Chaves. O Zlodzlau é eliminado. E vamos ver só ele lá no Neste Chance. Né, Moise? É, cara. A gente ia ter comentado aí que... O...